E o boa coisa é a nova que passou o Tiringa, ó. Antes de começar, eu quero que você comente aqui depois que a gente assiste esse vídeo se você acha, rapaziada, a Queenzone imita bem o Tiringa aí. Confere só, vamos lá que cura o vídeo. Então vai, rola, rola. Não, você rola primeiro. Vai, rolei. Você nem rolou. Não, caralho. Tu tá de AK, tu rola primeiro. Cara, para. Tu rola primeiro. Vai, rola. Rola. Rolam. Você comprou 500 mil. Rola, Tiringa. Não, é pra você rolar o seu arrombar. Não, tu vai dar três tiros. Não, botar só um, eu vi o por Deus. Não, então não avisou, né? Tiringa, tu vai dar só um tiro? Sem barolar, por favor. Sem barolar, sem barolar. Ó, você deu depois, viu? Você não pode não. Não vou mais não. Eu tô uma barra. Eu tô uma barra. Eu vou me dormir, seu arrombar. Tu vai não, Tiringa. Vamos embora, falou. Eu tô uma barra. Eu vou me dormir, seu arrombar, tchau. Tu vai não, Tiringa. Vamos embora, falou. Saber que eu ia fazer isso. Valeu, família. Um grande beijo. Eu ia dar o tiro e quitar, tá ligado? Mas vou passar. Beijo. Valeu, família. Fique com Deus. De volta aqui, olha um comentário muito importante. Muita gente comentando até no chat do Buka dando hate. Ah, matou o Tiringa, traiu o cara. Rapaziada, é o seguinte, a Nizão já ia fechar live. Tanto que já tava quitando já, beleza? Então foi só na resenha ali, rapaziada. Senão o Buka não ia passar ele, tá ligado? Só explicando pra vocês o que é muito importante. Fique com Deus, é nóis. Muito engraçado, velho. Tchau.